Olá, eu sou o professor Gabriel, alguns já devem me conhecer, eu já dei algumas aulas aqui anteriormente, já que não me conhecem, é um prazer. Hoje a gente vai trabalhar uma perspectiva mais histórica do Brasil, quando a gente estuda a formação histórica e econômica do nosso país. É bem comum, sobretudo nas provas militares, a gente ter pessoas diretamente ligadas ao contexto brasileiro, geralmente a ESA, por exemplo, ela cobra apenas história e geografia do Brasil, não é geografia geral, e é importante a gente fazer essa retomada histórica para a gente entender até mesmo o contexto dos dias de hoje, a gente entender que o Brasil hoje é consequente também de uma história já de mais de 500 anos. Mas qual é a relação da economia com a história do Brasil? Qual seria a importância da gente estudar, por exemplo, as atividades econômicas que já tivemos aqui no nosso país para a gente entender o Brasil? O que vocês acham? Qual é a importância do estudo dessas atividades econômicas? Isso permite-nos entender o quê? Para a gente entender a relação do passado com a economia atual, porque tudo gira, economicamente falando aqui, no nosso contexto atual brasileiro, de economia, de força e mais, é tudo ligado a fatores anteriores que receberam. São processos antigos que acabam remetendo aos processos atuais. A gente vai ter ciclos econômicos no Brasil, inclusive, em que a economia do Brasil vai depender especificamente de determinados itens agrícolas, por exemplo. Hoje, qual seria o carro-chefe da economia do Brasil? O que vocês acham? Soja. O que mais? Oi? Arroz. Muito bem, desculpa. Arroz. Arroz? Sim, alguns cereais, né? Oi? A carne, sim. A carne bovina, né? Boa, né? A exportação de carne bovina no Brasil tem entre os maiores exportadores de carne. Né? Fala. Petróleo também? Petróleo também, a extração de petróleo também é um importante elemento compositor aí da economia, da nossa economia. Então, falar da nossa economia hoje também se remeteu ao passado. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que que hoje o Brasil, ele vai ser um país importante, um grande país, com uma grande força economicamente falando, principalmente na produção agropecuária? Você já deve ter visto lá a reportagem, a propaganda, né? Agro é pop, agro é tech, agro é tudo, né? Por que que o Brasil, né? Por território nacional, ele vai ter essa força agropecuária? Porque já vem de muitos anos, né? Então, você está contando aí, já vem de muitos anos. Porque já vem de muitos anos. A gente já tem, a gente já tem, a gente já tem, a gente já tem, a gente já tem café, uma das maiores nossas que tem, que continua no mesmo meio. Exatamente. Então, vai trazendo, né? De muitos anos. E, alguns fatores são favoráveis também para o plantio e a criação de gado no Brasil. Vocês conseguiriam me dizer, pelo menos, dois fatores que favorecem a agropecuária no Brasil, por exemplo? Máquina. Tecnologia, máquinas, né? Que são usadas, sim. Às vezes a gente acha assim, não, o Brasil investe muito em tecnologia e algum fator natural. O território, o grande território, o Brasil, os solos, né? Então, vocês estão me dando até mais de duas, isso é bom. Então, assim, o grande território nacional, isso é um fator importantíssimo, né? O solo, o investimento em tecnologia, o fator aí um também importante. Esse outro aí é legal, não tem que pensar. A água. A água também é bom, a água também é importante. E o clima, né? O nosso clima também é favorável, né? O Brasil, por exemplo, não tem período de neve, que, em período muito frio, você não consegue plantar, por exemplo. O Brasil está sempre quente. O Brasil, então, tem disponibilidade hídrica, né? De água. O Brasil possui solos férteis. O Brasil possui investimento, né? As máquinas que a galera falou ali. O Brasil possui um grande território. Tudo isso vai ser favorável para a expansão agropecuária do nosso país. E aí, quando a gente pega Brasil, território brasileiro, né? Nós somos um dos maiores países do mundo em termos de tamanho, de território. Mas será que o Brasil, ele sempre teve aquela configuração que a gente tem hoje? Quando os portugueses chegaram aqui, por exemplo, já era o Brasil delimitado, aqueles limites, como a gente conhece o Brasil hoje, aquele mapa clássico do Brasil? Não. Não. Tudo isso foi sendo modificado ao longo dos anos a partir de quê? De uma expansão territorial, né? O que que permitiu essa expansão territorial do Brasil? Por exemplo, o que que é território? Um espaço denominado por uma pessoa que tem um porte da turma. Um espaço, né? Delimitado e? De uma pessoa que tem um porte da turma. Dominado por uma pessoa que é dona da território, você é isso? Sim, né? O Brasil, então, quando os portugueses, lá no período colonial, né? Chegados aqui, lá em 1500, esse território pertencia a quem? A? Aos indígenas, né? Então, o território indígena das populações tradicionais que vinham aqui foi o quê? Foi invadido. Então, aquele território passou a ser de Portugal. Nos tornamos colônia de Portugal. Mas, por que que o termo, né, descobrimento, ele vai ser tão problemático? Porque a gente tinha pessoas aqui, mas tem outro fator também importante, historicamente falando. Vocês já ouviram falar em tratados de tordesilhas? E sabe um homem exato de tratados de tordesilhas? Não? Não? Não, não é chuta? Em 1500, eu diria em 400 e 68. Ah, quase. Em 1494. Como é que a gente pode falar que um país, ele foi descoberto em 1500, uma vez que parte desse território já pertencia a Portugal a partir de um tratado feito com a Espanha em 1494? É curioso a gente pensar isso, né? Que seis anos antes já rolava lá uma divisão, uma disputa por esse território. Então, na verdade, 1500 foi o ano em que Portugal veio não descobrir essas terras, mas ele vem começar a criar mecanismos de ocupar esse território e dizer, esse aqui é meu, e agora eu preciso, né, fazer estratégias para dominar esse território. E aí a gente começa no século XVI. Qual foi a primeira estratégia portuguesa a fim de dominar esse território? Começa a explorar esse território. Começa a explorar essas novas terras. E aí começa a exploração de Pau Brasil. Já ouviram falar disso, senhorão? Fácil, né? Até porque o nome do nosso país vem do Pau Brasil, né? Qual era o propósito dessa exploração de Pau Brasil? Tinta, né? É que o Pau Brasil é estreia dele, mas tinta. Perfeito. Mas era para crescimento local? Essa pena? Não. Era apenas voltada para a metrópole, que era Portugal. Então, era exploração e exportação de Pau Brasil. A gente sabe, que isso deve ter estudado, que o processo de colonização da América, ele pode se dar de duas formas. Colônia de exploração e colônia de povoamento. Já ouviram falar disso? Não? Não quero ver essa diferenciação, não? Já? Saberia alguém dizer a diferença entre colônia de exploração e colônia de povoamento? O povoamento é o exemplo dos famílios. As três colônias que eles fizeram a mais para servir as colônias que foram organizadas. Sim. Aí eles dividiram o território no litoral para povoar. Perfeito. O povoamento, o propósito das colônias de povoamento era o quê? Povoar. Era ocupar aquele território com pessoas. Que queriam morar ali, os colônomos. O colega deu o exemplo aqui dos Estados Unidos, as três colônias. Agora, no caso da América Latina, incluindo nela o Brasil, o propósito não era povoar. Qual era o propósito? Explorar. Explorar. Então, aqui foi colocado um tipo de colonização chamado colônia de exploração. E aí a primeira forma de exploração desse mundo do território seria a exploração do pau-brasil. Beleza? Sim ou não? Tranquilo? Sim? Estou com calados. Vocês estão o quê? Com medo? Estou nervosa? Estou tensos? Então, olha, depois da exploração do pau-brasil, a gente vai ter o cultivo de cana, o cultivo de cana de açúcar, como a primeira atividade econômica realizada aqui no nosso país. território, né? Dois fatores vão ser importantíssimos para esse cultivo de cana de açúcar. Qual é o primeiro? Qualidade dos solos e? Clima favorável. Clima favorável do Brasil. Ah, esse clima aqui. Qual é o clima principal do Brasil? Tropical e... Tropical. Principal ou tropical? Quais são as características desse clima tropical? Quente e seco. Quente e seco? Quente e úmido na maior parte do tempo, né? Ou seja, para a plantação, eu preciso de quê? De sol, de calor, eu preciso de umidade, né? De chuva também é importante. Então, era o clima ideal para essa plantação, para esse tipo de cultivo que foi o cultivo de cana. Agora, a exploração do qual o Brasil se deu em qual parte do Brasil? Onde eles se encontravam no Brasil? As borais? No litoral. Hã? No litoral. No litoral. Que tem a vegetação típica, que seria qual? A matra? A mata atlântica. Por isso que hoje a mata atlântica é muito devastada. A ocupação inicial desses colonizadores, né? Da metrópole portuguesa, se dá primeiro no litoral. Então, essa ocupação no litoral, ela vai ser importante no início da colonização. Que, posteriormente, também vai dar lugar ao próprio cultivo de cana de açúcar. Mas, sobretudo, em uma região brasileira. Em qual região brasileira se deu os grandes indígenas de açúcar? Sabe? Pensando nas regiões que a gente conhece hoje, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul. E aí, qual dessas regiões seria a grande região onde eu vou ter o cultivo de cana de açúcar? Nordeste. Nordeste. Tá? Então, vamos lá. A ocupação do Brasil começa primeiro no litoral, na faixa litorânea. Principalmente para a exploração do Brasil. E depois, com o cultivo de cana de açúcar, a gente vai ter o Nordeste como foco. Para essa produção de cana de açúcar. Tanto que a capital do Brasil, naquela época, vai ser salvador. Beleza? Tá vendo, gente? Sim? Bom, partindo então para o século XVII, a gente vai ter um processo de interiorização do território. O que seria isso, interiorização? O que vocês acham? Interiorização, qual palavra? Interior. Interior. Então, se eu estou ainda localizado, se eu ainda estou concentrado, principalmente no litoral, Portugal começa a promover estratégias para ocupar o interior do Brasil. Principalmente o interior norte e o interior nordeste. Para ajudar nesse processo de interiorização, a gente vai ter a ação dos bandeirantes. Já ouviram falar dos bandeirantes? Não? Os bandeirantes eram o seguinte. Eles eram grupos que promoviam ações em áreas mais interioranas, começavam a explorar, começavam a expandir as terras, começavam a capturar os índios. Com a ajuda dos jesuítas, muitos conseguiam catequizar esses índios, a trazer a religião portuguesa para cá, a expandir o cristianismo aqui no Brasil. Mas muitos também usavam os índios para a escravidão. Então, os bandeirantes começam a ocupar as terras do interior, começam a explorar aquelas terras, capturar aqueles índios, e expandir o nosso território, expandir a ocupação portuguesa. Então, os bandeirantes vão ter um papel importante nessa interiorização. Aqui, para essa interiorização, eu também vou ter novas atividades econômicas. Além do cultivo de canadinha sul, que vai se manter ainda, eu começo a ter o desenvolvimento da pecuária. O que é pecuária? Criação de animais. Criação de animais, sobretudo no interior, no destino, a gente começando aí com o interior, no interior, no destino, o que a gente conhece como sertão, no destino, vai ter essas tradições. E a exploração das drogas do sertão. Não ouviram falar em drogas do sertão? Já? O que seria essas drogas do sertão? São drogas ilícitas, não é? São drogas ilícitas. São drogas que eram muito utilizadas, até mesmo, na produção de remédio. E que eram exploradas, principalmente, o quê? No norte do país, por conta de uma grande floresta. Que floresta é essa? Amazônia. Floresta amazônica. Então, esses bandeirantes, eles começavam a avançar sobre, principalmente, nas áreas próximas aos rios amazônicos, com o intuito de explorar novos territórios, de ocupar novos territórios e aumentar o território do Brasil. Beleza? Tranquilo? Bem? Partindo, então, para o século XVIII. O século XVIII, ele vai ser marcado por uma nova atividade econômica que vai revolucionar a ocupação do território brasileiro. Os bandeirantes, já no final do século XVII, além de capturar os índios, além de ampliar os territórios da coroa portuguesa, eles também começaram a procurar, por aqui, metais preciosos. Encontraram? Será que eles encontraram? Sim ou não? Sim, né? Tanto que, no século XVIII, nós vamos ter, como grande carro-chefe da economia brasileira, a mineração. Tá? Essa mineração, ela vai se dar na região central do Brasil. Principalmente, onde hoje a gente tem os estados de Goiás e de Minas Gerais. Minas Gerais, o nome Minas Gerais vem de quê? Vem de quê? Das minas, das minerações, da mineração que era praticada lá naquela região. E aí, a gente percebe que o Brasil já não é mais esse Brasil aqui, esse território de Portugal, já não é somente esse território aqui do Tratado de Tordesilhas. Com essas expansões que são dadas aqui no século XVII e XVIII, eu começo a ter uma expansão para o interior. Essa expansão maior começa a ultrapassar os limites do Tratado de Tordesilhas. Por isso que, em 1750, eu vou ter um novo tratado, que é o Tratado de Madrid, que vai começar a reorganizar esse território e vai formar um Brasil muito mais semelhante ao que a gente conhece hoje como Brasil. Os limites do Brasil vão ser traçados de maneira mais próxima do que a gente conhece hoje a partir do Tratado de Madrid. Nessa época também, particularmente em 1763, eu vou ter também a transferência de capital. A capital sai de Salvador e vem para o Rio de Janeiro. Por quê? Sim, mas qual o propósito? Era o porto que exportava o aluno, que passava diretamente no Rio de Janeiro. Perfeito, muito bem. Trazer a capital para o Rio de Janeiro era estratégia. Por quê? Porque eu ia ficar mais próximo do ponto de mineração. O Rio de Janeiro, por estar no litoral, acabou virando a capital para ser um lugar de escoamento daquela produção mineradora. E eu começo a ter uma integração maior entre diferentes regiões do Brasil. Eu começo a ter uma integração maior entre o Nordeste, o Sudeste, o Sul, que é quando eu tenho uma expansão da pecuária aqui para o Sul do Brasil. Então, como eu falei, no século XVIII, principalmente no Tratado de Madrid, eu começo a integrar mais as regiões do Brasil. Embora naquela época a gente não falava de região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Isso aí é uma classificação de região recente. Mas a gente já começa a ter uma maior integração dentro do nosso território. Tudo bem, senhor Alva? Tranquilo? Século XIX, então, um novo item vai ser o carro-chefe da nossa economia. Qual item é esse? Século XIX. O que você vai fazer lá? Café. Café. Então, agora, o cultivo de café vai ser o grande barato do Brasil. Que é o que vai dar muito lucro para o Brasil. Sobretudo na região entre Rio e São Paulo, no Vale do Paraíba. A plantação de café, o cultivo de café, vai seguir uma lógica, um modelo bem semelhante ao que já era lá no período de cana-de-açúcar, que é um modelo de plantação chamado plantation. Já ouviram falar em plantation? O plantation, ele se baseia em quatro características, forma a palavra leme. Latifúndio, exportador, monocultor e escravista. Primeiro, o que é latifúndio? Grande propriedade de terra. Grande propriedade de terra, né? Então, o café era produzido em grandes propriedades de terra. Exportador. Significa o quê? Vende para fora. Exatamente, que era voltado para exportação, para vender para fora. Monocultor. Somente o café naquelas áreas. Escravista. Mão de obra, mão de obra, escravista. Exatamente, mão de obra, escravista. Perfeito. Tá? Então, era esse o modelo, né? De plantação de café. Que era utilizado na plantação de café. Mas, o fato do café ser plantado, ser colhido e ser vendido, sobretudo no sudeste, que hoje a gente entende como sudeste, Rio, São Paulo, a gente vai ter uma concentração econômica que começa com essa região, que começa com a mineração e que depois é mantida pelo café. Mas, até agora, até o século XIX, eu não falei de uma atividade econômica que o Brasil ainda não tinha. Que atividade econômica seria essa? Indústria. Indústria. No finalzinho do século XIX, já no Nordeste, no Nordeste, no Sudeste, eu começo a ter algum início do que seria a indústria brasileira. Mas, pouco, ela vai ser muito pouco explorada. Tanto que, ali, quando a gente fala de indústria, no Brasil, no caso, a gente se remete ao século XIX. Mas, a indústria, em nível mundial, ela nasce em que século? Século XVIII. Ah, é na Inglaterra. Em nível mundial, exatamente. Século XVIII, na Inglaterra. Quando o Brasil, lá no século XIX, ele tinha mão de obra escrava nas portações de café. Quando ocorre a abolição da escravatura, o que vai ser a mão de obra nessas portações de café? Quando acaba essa lógica escravista? Os membros escravos. Os membros escravos, será? Eles vão ser índios. Aham. Mulheres e crianças? Não, na verdade, começa o incentivo de imigração europeia para cá. Então, agora, vamos contextualizar. Século XIX, tá? Começam a vir para cá imigrantes europeus. Esses imigrantes, eles trazem ao Brasil, já começam a trazer algumas ideias, o quê? Industriais. Inclusive, sua própria mão de obra. Quando a gente entra no século XX, sobretudo em 1929, a gente tem um marco histórico muito importante para a economia mundial. Que marco foi esse? 1929. A crise. A crise. Que crise foi essa? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O fato da economia norte-americana ser bastante integrada nas economias do mundo, faz com que vários países entrem em crise, inclusive no Brasil. Por quê? Porque o Brasil era um grande produtor de café. E um dos seus principais compradores eram quem? Os Estados Unidos e a Europa. Com essa crise, o Brasil deixa de vender esse café. E aí, a gente tem a crise do café. Vários canabiais, várias áreas de produção de café foram queimadas nessa época. E aí, para complicar, o Brasil também entra na crise e ele precisa rever a sua economia. Ele agora precisa investir em uma nova coisa. Só que, é claro que a economia cafeeira, ela deu muitos lucros para o Brasil. E aí, naquela época, já tinha algumas ideias, também foram trazidas por todos os imigrantes, do que seria uma possível indústria. Se o Brasil, até o século XIX, não tinha indústria, como é que ele fazia para comprar algum produto industrial? Como é que o Brasil tinha produto industrial aqui, se ele não tinha indústria? Não importava. Ele importava. Ou seja, ele precisava comprar de fora. Nesse período, então, o Brasil passa por um processo chamado substituição de importações. Ele deixa de comprar de fora para produzir internamente. E esse é o início da industrialização brasileira. Já você vai ouvir. E aí, a gente vai começar a ter uma maior integração ainda entre as regiões, que já havia sido iniciada lá com a mineração, mas agora de forma mais intensa ainda, principalmente nos anos iniciais da industrialização, quando a gente tem a ação de Juscelino Kubitschek. O JK, ele traz para o Brasil uma ideia de promover uma vinda de multinacionais para o Brasil, de indústrias de fora, principalmente indústrias automobilísticas. E aí, vai ser o momento do quê? Da construção de rodovias para uma integração entre as regiões. Se tem carro, também tem que ter o quê? Escada para circular. E o Jandaká, ele vai promover também uma outra ação para integrar as regiões. Seria qual? Tira a capital do Rio de Janeiro e transfere para Brasília. Com qual intenção transferir a capital para Brasília? Colocar a capital do país no centro do Brasil, integrando as grandes regiões. Tranquilo? Beleza? E aí, vamos lá. Vamos lá.